E o mundo tende a ficar cada vez mais complicado. Continuamos num arrastar de guerra, num começar de guerras. Enfim, o mundo não caminha, por muito otimista que queiramos ser, o mundo não caminha para bom sítio. E hoje pus-me a pensar no que é que eventualmente Jorge de Sena poderia ter escrito sobre a situação que estamos a viver. Porque de facto, e é uma coisa, é uma marca extraordinária na obra de Jorge de Sena, é que ela é tão vasta, tão profunda, toca tantos aspectos, e é tantas vezes, enfim, adivinhatória quase, que nós conseguimos sempre, seja num problema de ontem, numa situação de hoje, seja em algo de amanhã, encontramos sempre na obra de Jorge de Sena um reflexo. E então pus-me a caminho e estive a folhear a obra dele, e acabei por encontrar nesta coletânea Poesia 2, da Babel, um poema escrito a 3 de dezembro de 1970, um texto chamado Parabellum. E, enfim, eu acho que o Jorge de Sena podia ter escrito este texto hoje. E o Parabellum diz assim, Protestos, livros, poemas, sacrifícios, a história analisada e desmascarada, a paz e não a guerra, desde sempre a guerra. É velho tudo isto? Há malandros para ganhar com as guerras, há patriotas para mandar os outros morrer nelas, Há heróis ou não-heróis que morrem nelas, há multidões para serem massacradas. Eu protesto, tu protestas, ele protesta, etc. E nada muda ou muda para mais. Antigamente, os faraós, ao contar os mortos inimigos, nunca os próprios mortos, exageravam. Evidente. Hoje, os comunicados cometem sempre esse exagero e a mesma distração discreta. Mas há sempre humanidade com vocação para matar e multidões com vocação vácuo para cadáver. E neste cheiro a podre milenário, vale a pena sequer dizer que são filhos da puta? Jorge de Sena, Parabellum.